Eu não venho desse povo, a gente vai viver na Globo Marquês de Sapucaí ao vivo outra vez pra você É a primeira noite das grandes escolas de samba, o maior espetáculo da terra Você já viu, Unidos da Ponte, Império Serrano Estação Primeira de Mangueira, Unidos da Tijuca, Vila Douro E agora você vai ver Vila Isabel Vila Isabel que aquece, se agita na concentração Também fui o quê? O trote de São Pedro Prado e o progresso! Com o progresso de Drummond, ganhei futura e meio que em dia Eu peguei o ponte! Com o parceiro Moreira para confiar A repórter Sandra Moreira está na concentração e é pra lá que nós vamos com ela Mas é, com a gente aqui na concentração, a dupla de mestre de sala e porta-bandeira Garlinhos brilhantes e a Marcinha que desfilava na Portela e agora tá na Vila Agora Marcinha tem história, porque ele é neta do velho mestre de sala Bicho novo, que foi mestre de sala de estácio durante muitos anos E é o mais antigo mestre de sala, vivo do carnaval do Rio de Janeiro E essa dupla, uma dupla que estreia junta, tá pronta pra fazer aquele desfile, né Carlinhos? Com muita energia pra fazer aquele desfile Tudo bem, uma coisa maravilhosa O melhor de vocês é a gente ver, vamos ver Bonito, né Fernando Vanucci? Bonito, principalmente que a gente sabendo que o bicho novo tá aí do lado dela Do lado dela, bicho novo Primeiro mestre de sala da história dos carnavais do Rio de Janeiro Que coisa, que coisa bonita Os puxadores Gera, Jorge Tropical, Wilson Caetano e Edmilson Lacerda Estão ali esquentando a garganta Esquentando os tamborins aí com Vila Isabel chegando Muito prazer Isabel de Bragança e Drummond Rosa da Silva Mas pode me chamar de Vila Enquanto a Vila se aquece A gente volta à Praça da Apoteose, lá na dispersão Porque a Mangueira terminou o desfile E a Viviane Lima tá lá Viviane? É, Vanucci, a Mangueira terminou Mas Gilberto Gil ainda tá aqui Como é que foi? Você veio cantando, veio sambando Eu fui completamente arrebatado Completamente As pessoas me perguntam Mas o que é que você sentia? Como é que era? Olha, eu era próximo do transe Só não diria que era transe Porque dizem que em transe a gente não vê nada, né? Eu via, eu via o sorriso das pessoas As pretas gordas Lindas Jogando beijo pra mim Os senhores Os burgueses de Ipanema De Copacabana Lindos, assim Circunspectos com as suas mulheres bonitas Todos arrebatados A Mangueira A Mangueira é uma loucura A Mangueira tem essa coisa É a paixão nacional É uma coisa extraordinária Eu fiquei completamente louco Obrigada, Gil Parabéns Fernando Vanucci Depoimento sincero, bonito Que coisa, né? Depoimento do Gil Perto, Gil Olha Martinho da Vila A gente fala de um Pinta um outro Que loucura É esse o carnaval Carnaval do Rio de Janeiro Sai do Gil Vai pro Martinho da Vila Fazer o que? É a Vila Vila Isabel Fazendo o início Aquecendo Buscando o caminho Pra chegar na Marquês de Sapucaí E olha Vila Isabel aí Cinco mil componentes Quarenta e seis alas Oito carros alegóricos O presidente é Walter Lopes de Carvalho O carnavalesco Osvaldo Jardim E o enredo Muito prazer Isabel de Bragança Drummond Rosa da Silva Pode me chamar de Vila A ideia do carnavalesco é mostrar a história do bairro Sendo contada por um personagem fictício Uma senhora de 350 anos Uma senhora sedutora, romântica E muito bem-humorada Que abre com esse cumprimento O seu bate-papo informal Vamos ouvir o sábado Só pra você ficar por dentro O cronômetro ainda não foi disparado Quer dizer, ainda não começou o desfile da Vila Isabel Que abre com esse cumprimento É doze Godá, os três amigos Ganhados por Noé, ainda é bobo Vila Isabel É doze Godá Fazendo o boletar É doze Godá, os três amigos Ganhados por Noé, ainda é bobo Vila isabel Agora sim, já ouve o disparo do relógio, começa o desfile da Vila Isabel, com um enredo muito prazer, Isabel de Bragança e Drummond, Rosa da Silva, mas tudo bem, pode me chamar de Vila. E a Vila que entra na avenida com o samba-enredo apontado por especialistas como o samba mais bonito do Carnaval Carioca. Vila Isabel, sexta escola a pintar na Marquês. Vila Isabel é um bairro do Rio conhecido, famoso por causa de Noel, mas a escola de samba ganhou celebridade por causa de Martinho da Vila. Ele lançou uma forma mais simples de contar o enredo na avenida. O único título da Vila foi em 88, com Kizomba, uma festa da raça sobre a cultura negra. No ano passado a Vila ficou em oitavo lugar, com o enredo Kibala, ou Kibala, que age ao templo da criação sobre a relação do homem com os deuses africanos. E como tantas escolas de samba, a Vila Isabel nasceu de um bloco carnavalesco. O bloco, que tinha as cores azul e branco, foi fundado em 45, por Antônio Fernandes Silveira, o China. China morava no Morro do Salgueiro, tinha ido morar no bairro de Vila Isabel, em 46, ele levou o pessoal do bloco para ver o desfile das escolas de samba na Praça 11. E aí o que aconteceu? Ele teve uma ideia de transformar o bloco azul e branco numa nova escola, uma escola de pambas. E o primeiro desfile da Vila foi em 47, a escola ficou em décimo terceiro lugar. Desde 47, o maior problema da escola tem sido a falta de uma sede própria. No início, na escola ainda pequenininha, ensaiava na casa do seu fundador, o China. Depois foi para a rua Senador Nabuco. Mas para cá, nos anos 80, fez memoráveis ensaios na principal rua de Vila Isabel. A 28 de setembro, passou pelo América, Futebol Clube, depois pelo Maxwell, e agora ensaia no pátio de uma escola pública, a Equador. Comissão de frente da Vila Isabel. É a comissão de frente. A comissão de frente que está desfilando sem chapéu. Sete chapéus da Unidas Vila Isabel, sem o chapéu original, o chapéu improvisado. Foram queimados durante o incêndio da sexta-feira, num ateliê que queimou, além de fantasias da Vila Isabel, fantasias da Unidas do Viradouro, da Portela também. Mas carnaval é improviso, e o carnavalesco Oswaldo Jardim já resolveu o problema. Três destaques também foram queimados, e ele solicitou três amigos de São Paulo, que viessem com suas fantasias para preencher os espaços. Quem faz a coreografia da comissão de frente é Ciro Barcelos. Aí você vê uma ala de passo marcada, é ainda a comissão de frente. O carro abre alas. É um grande gramofone marcando a tradição musical do bairro de Vila, da Vila Isabel. A coroa símbolo da escola. Quatro bisquites representando os personagens importantes da história da Vila. Dom Pedro I, o barão de Drummond, Noel Rosa e da Silva, o povo, para dizer que a Vila é de todos. É do povo. 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 O carnavalesco Oswaldo Jardim teve uma preocupação, fazer um carnaval de que o povo pudesse participar. Por isso ele procurou fazer fantasias, desenhar fantasias que não custassem muito caro. A ala mais cara, mais dispendiosa custou 100 dólares. O carnavalesco Oswaldo Jardim teve uma preocupação, fazer um carnaval de que o povo pudesse participar. O carnavalesco Oswaldo Jardim teve uma preocupação, fazer um carnaval de que o povo pudesse participar. O estilo ar-novo típico dos anos 30, daí pra lembrar a época em que a vila se tornou um bairro moderno, um jeitinho francês. Basta lembrar que a avenida 28 de setembro, que no começo da história do bairro, se chamava Bulevar. 8 minutos de desfile pra Vila Isabel. E a partir de agora você pode ligar 0800 7830 e dar a sua nota para Vila Isabel. Se você quer dar 05, aliás, se você quer dar 5, nota 5, acompanhe depois do número 05. Se você quer dar nota 6, 06. Se você quer dar 7, 07. Se você quer dar 8, 08. Se você quer dar 9, 09. Se você quer dar 10, 10, claro. 0800 7830. A ligação é gratuita. Todo o Brasil pode ligar. Brasil, se ligue. Apoio Telebrás. Telebrás. A primeira parte do enredo vai mostrar a Vila. Quando ela ainda pertencia ao imperador, Dom Pedro I. Veremos então os índios que habitavam aquela região. Aí está. Os índios tamoios que ocupavam aquela região. Os primeiros habitantes do bairro. Para contar a história dessa senhora de 350 anos, no bairro de Vila Isabel, o Carnavalesco Osvaldo Jardim, se inspirou nas histórias em quadrinhos. Então o que a gente vai ver nesse desfile, não é exatamente o personagem como ele é, mas como ele aparece nas histórias em quadrinhos. Com muito gestual, com muita cor. Não sempre o nobre vai vir de vinho, marrom ou azul marinho. Ele pode vir de verde, limão, laranja, amarelo. Muita cor no desfile da Unidas de Vila Isabel. Já que a Fátima falou em cores, o azul e o branco são as cores da Vila Isabel. A Vila Isabel está chegando. Onze minutos de desfile. Os autores do samba, Bombril, Evandro e André. Vamos cantar, vamos cantar, vamos juntos com a Vila. Eu peço a letra do samba, você vai junto. Muito prazer. Isabel de Bragança e Drummond, Rosa da Silva, mas pode me chamar de Vila. Ganhei cultura e repite a briga. Peguei o poste, foi fazendo por eu, vai me confiar. Confiança e Drummond, Rosa da Silva. É doce que é morar os três capidos. Pensado por o erro, ainda é doce. Vila Isabel. Pequei o poste, foi fazendo por eu, vai me confiar. É confiança, é dor de melhorar os três amigos Pesados por o levo, a rir doce, o dia e o marido Logo estou lendo, logo estou lendo Alegria dos meus amores Vem valer, vem valer os namorados Na magia do amor, o corpo encantado E em doites de festas, serestas e holandos Estangarás, virei a piscina As nossas amantes tem poetas Gravados nas calçadas e secantes Desperta a piscina, a boda noel Trazer a nossa escola, desespero o Brasil do céu E o Zé Perreira Fez saudade da multidão Pode me chamar de reina que roubou Ele é meu prazer Quem foi na altura, nessa serra popular Todo povo a não fez sair de quem quiser lá Quem foi na altura, nessa serra popular Todo povo a não fez sair de quem quiser lá Vou cantar, vou cantar Os meus encantos, vou mostrar Pode me chamar de reina que roubou Foi por prazer, eu sou a luz da sua voz Deixa, 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 deixa Vou cantar, vou cantar Vou cantar, vou cantar Os meus encantos, vou mostrar Foi por prazer, eu sou a luz da sua voz Deixa, deixa, deixa Vou cantar, vou cantar Vou cantar, vou cantar Oi, passei no barro, é confiança É dor de recortar os três amigos Cantará o Florel Aí pegou o pedacila e o rameu Pegou, peguei o bonte Oi, passei no barro, é confiança É dor de recortar os três amigos Cantará o Florel Aí pegou o pedacila e o rameu Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! São 320 ritmistas, 300 homens, 20 mulheres. Música A Vila Isabel tem uma madrinha e uma rainha de bateria. A madrinha é a russa, ex-presidente da escola. E a rainha, Bruna. 17 minutos para o carnaval da Vila Isabel. A Vila vem passando, vem chegando. Você está ligando, você está votando. E a Vila está chegando acima do bom. Acima do bom, termômetro da Vila. Aliás, você pode continuar votando, hein? O número você sabe, 0800-7830. E aí depois, você coloca a nota. Se você quer 5, 05. Se você quer 6, 06. 7, 07. 8, 08. 9, 09, 10, 10, 10. 9, 09, 10, 10. Ligue de novo. A última nota é a que vai valer. E a ligação é gratuita. Apoio da Telebrás. Música 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 A Cosa é a Anora, o banheiro é o meu voto E o seu bebê é o maníaco, quem quer levar Pode me chamar de lida que eu vou de medo Quem foi não tira, é da ser a doblada Tô no povo a nobreza e de quem quiser amar Quem foi não tira, é da ser a doblada Sou um povo, uma nobreza e de quem quiser Vou cantar os meus encantos Vou mostrar que eu encontrei Eu sou a luz da sua voz Deixa, deixa, deixa Vou cantar os meus encantos Os meus encantos Vou mostrar que eu encontrei Eu sou a luz da sua voz Deixa, deixa, deixa A destruição Menenta Cueca, sai em tudo quanto a escola Música Era a parceira dos macacos A perfeita, o imperador desta nação Também foi Foi da arte que gostei do prato que risada Com o progresso de noão É a sexta escola na Marquês de Sapucaí Vila Isabel Muito prazer, Isabel de Bragança e Drummond Rosa da Silva Mas, tudo bem Pode me chamar de Vila Essa é aquela pose Pra aquela foto que você vai ver depois A vila está chegando Está chegando A Avenida Marquês de Sapucaí Recebe a Vila Isabel Com muito carinho Em 94 tem jogo na Globo Deixa rolar Carnaval Globeleza Oferecimento Brama Shop Mais um Mais um Brasil Vale a gente destacar Que o enredo deste ano É da jornalista Dulce Alves Que morreu no ano passado O enredo foi aprovado pela escola E o carnavalesco Oswaldo Jardim Colocou a escola na Avenida A Fazenda dos Macacos Esse carro aí que você está vendo Está na letra do Sam É a Fazenda dos Macacos Preferida do Imperador na época A Fazenda dos Macacos É o segundo carro anególico da Vila O carro tem as mesmas cores das alas Amarelo, azul, verde Simbolizando o Brasil Colônia Com a monocultura da cana de açúcar A Fazenda anderno A Fazenda dos Macacos Jatos, 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 aleluia Aleluia nos meus caras, envalei, envalei os namorados Na vazia do mundo, oufei cartaz Vem, noites de festas, serestas, violões, pangaras Virei a porta, a luz da montes e moratas E a bala das calçadas, despega Despeça a sextina, a goza noel Na beira das escolas, despega o azul do céu Deus é guerreiro, não vazio Vem, salve, não vou me dar Pode me chamar de vida, que orgulho e a membração Quem põe não tira, essa ceia popular Sou do povo anodeza e de quem quiser amar Quem põe não tira, essa ceia popular Sou do povo anodeza e de quem quiser amar Vou cantando, vou cantando Os teus encantos, vou gostar Vem, no Brasil, eu sou a voz da sua concha Deixa a luz de estrelas Vou cantando, vou cantando Os teus encantos, vou gostar Vem, no Brasil, eu sou a voz da sua concha Deixa a luz de estrelas Atenção 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 Ala de passo marcada Que todo ano é presença marcante na Vila Isabel São duas e vinte e um da manhã Que bom, sono nem pensar né Vila Isabel passando Muito prazer, Isabel de Bragancha e Trombon Rosa da Silva Mas pode me chamar de vila Que eu vou cantar E aí Quem corre não tira, essa senha do morar, todo povo anda a mesa e de quem quiser mais. Quem corre não tira, essa senha do morar, todo povo anda a mesa e de quem quiser mais. Vou cantando, vou cantando, com seus encantos vou mostrar, com seu amigo da sua voz. Deixa a honestidade, vou cantando, com seus encantos vou mostrar, com seu amigo da sua voz. Deixa a honestidade, vou cantando, com seus encantos vou mostrar, Aí a ala do Drummond, o bloco do Drummond, mostra o começo do jogo do bicho. A loteria que o varão inventou para conseguir fundos para o zoológico que ele mesmo criou na vila. E aí o abre alas da escola, agora a comissão de frente. Pela primeira vez apresenta na avenida uma coreografia de musical, musical da Brodery. Coreografia de Ciro Barcelos, tentando reproduzir os musicais internacionais. Aí sete casais. Tudo isso para lembrar o charme da vila, de poetas e seresteiros. Você vê agora o carro Abre Alas, mais uma vez. Grande gramofone, marcando a tradição musical do bairro de Vila Isabel. A coroa está aí, o símbolo da escola. Dom Pedro I, o barão de Drummond, Noel Rosa. E o povo, a galera. O destaque lá em cima de branco, Herminha Paiva. Aí está ela, com a fantasia esplendora como voa. E aí está ela, com a fantasia esplendora como voa. As desalizadas desde os cintões, que as genoetas contemplaram o coração. Oi, Lázaro Grigo, era a fazenda dos vagabos. É o imperador desta nação. Não tem muito. Foi parte de doente dobrado que está. Com o progresso de Romão. Mais um detalhe da comissão de frente. E a primeira parte do desfile. A vila do imperador Dom Pedro I, índios tamoios, os primeiros habitantes do bairro. E assim, essa senhora de 350 anos começa a contar a sua história. Era o público vibrando com a vida Isabel, vibrando muito. É um samba muito bonito. E aí a segunda ala de índios, índios tupinambais, outros habitantes da vila. E logo atrás dos hinos, os caçadores vindo. 32 minutos para o desfile da vila Isabel. Aí estão os jesuítas, os religiosos que abriram uma fazenda na mata onde hoje é a vila Isabel. Padres jesuítas que exploraram a fazenda de cana-de-açúcar. É o que eu vou, o que eu posso, oi, você é o problema, a minha confiança. Resolvi em guarda dos três amigos. É carinho, o Noel. Aí chegou a ver a vila, a espalha dos outros. Ai! Juntos consoladores. A alegria dos meus carnaval. Vem valer, vem valer os namorados. Na magia do amor com eles. Você vai reparar que a escola não estava com muito compromisso com as cores da bandeira do pavilhão da escola, que são o azul e branco. Ela vai se apresentar bastante colorida. Mais uma ala de índios, subícolas de Isabel. Índios moravam na região, quando ali só havia mata-trântica. E olha o termômetro, o resultado da sua ligação. Bom, acima de bom até agora o desfile da filha Isabel. Liga pra gente, 08007830. Se a sua nota for 5, acrescente 05. Se for 606, 707. Se for 808, 909. E a nota máxima 10, depois do número 08007830. Ligue pra cá, mesmo que você já tenha dado a sua nota, se você quiser mudar. Aí você vê a ala Lavradores da Câmara, os empregados da fazenda dos jesuítas, que agora já se chamava Fazenda dos Macacos. Ligue pra cá, mesmo que você já tenha dado a sua índios, que agora já se chamava Fazenda dos Macacos. Esse carro alegórico que vem aí, o segundo da Vila Isabel, é a cara da Vila Isabel. Tem as mesmas cores das alas que vieram antes, amarelo, azul e verde. Simboliza o Brasil Colônia, com a monocultura da cana-de-açúcar. O destaque é Pildes Pereira, ex-presidente da escola, com a fantasia esplendor da cana-de-açúcar. O carro foi todo feito com material reciclado, e a cana que você tá vendo é de verdade mesmo, claro, pintada pra dar mais colorido. Mas todo o material usado nesse carro foi material velho de outros carnavais que o carnavalesco reciclou, naquela proposta de tornar o carnaval desse ano um carnaval mais barato. Música Vai passando a Vila Isabel, berço de Noel, berço do samba, o bairro Vila Isabel. Muito prazer, Isabel de Bragança e Drummond, Rosa da Silva, mas podem me chamar de vila. Estão aí os vendedores de cebola, personagem do Rio Antigo do século passado. Inicia assim a segunda parte do enredo, a Vila do Imperador. Dom Pedro de Orleans e Bragança, Dom Pedro I, ele se apaixonou pela Fazenda dos Macacos, ia lá sempre, sempre. Esse Dom Pedro adorava a Fazenda dos Macacos. Só que depois de se apaixonar pela Fazenda dos Macacos, ele se apaixonou por Dona Maria Amélia. E como prova de amor, oferece a ela um dote, a Fazenda dos Macacos. Pros que Pedro era a Fazenda dos Macacos. Na Fazenda dos Macacos. Música. Aleluia dos meus carros, remarei, remarei os namorados, A magia do amor, vou me casar, Ei, noite de festas, seré essa minha noite cantarás, Virei a filha direta dos amantes de coração, Caralhos dos calçados, Aí estão os caçadores de borboleta, Mais uma figura típica do rio nos tempos do imperador Dom Pedro I. A ala Gatas e Gatões, uma fantasia estilizada. Surge agora com as bandeiras, Servindo como alegorias, a festa do divino. Essa fantasia da ala feitiço da vila, Representa um dos grupos que participaram do casamento de Dom Pedro I. Pelo enredo, o imperador se casou com Dona Maria Amélia, duquesa de Bragança. E a festa durou sete dias. Isso é que é festa, isso é que é carnaval, hein? Pelo enredo, o imperador se casou com Dona Maria Amélia, duquesa de Bragança. E a festa durou sete dias. 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 Aí estão as mucamas. A ala representa as pessoas de várias classes sociais que participaram da festa de casamento de Dom Pedro com a duquesa de Bragança. Nobres e cortesãos, os convidados oficiais à cerimônia do casamento real. A festa durou sete dias. 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 E a festa durou sete dias. E o Zé Treireiro. Esse é o grande multidão. Onde me chama de linda que eu vou. O que é que é que é que é que é que é o meu coração. Quem foi na altura é da ceia popular. Só no povo andou de Deus. Aí ninguém quis ser a mão. Quem foi na altura é da ceia popular. A bateria do mestre Mugui. Amadeu Amaral, mestre Mugui, se preparando para o recuo. A bateria vai pro boxe. Enquanto a bateria vai pro boxe. O casal de Mestre Salle e Porta Bandeira. Carlinhos Brilhante e Marcia da Vila. Marciane Martins Lins. A impressão que dá é que a bateria não vai pro recuo, hein? A bateria vai em frente. Bateria com 320 componentes não vai fazer o recuo, não. A escola segue. A Vila segue. Muito prazer. Isabel de Bragança e Drummond. Rosa da Silva. Mas pode me chamar de Vila. A bateria parou e vai voltar sim. Vai pro recuo. Quase que o mestre Mugui me engana. Em 94 tem jogo na Globo. Deixa rolar. Carnaval Globeleza. Oferecimento. Brama Shop. Mais um, mais um Brasil. Almoço descanalaz. Pena velho. Colaportos amantes de vozes. Colaportos. Largo a vista das calçãs das musicais. Despiertas do China. Na Quartal Noel. Da Vila da Escola. Eu canto aqui o céu. Eu quero que venha. Família. Mestre, aberta, mundial. Pode me chamar de Vila que eu vou. Quem põe não tira essa cia. Estão no Ellerão. O carro do casamento. Terceiro Carro da Vila. Mostrando o Dom Pedro I e a Duquesa de Bragança, Maria Amélia A alegoria relembra a grande festa que se realizou no Rio, lá na Vila Com várias comemorações e muitos bailes Os meus encantos vou mostrar Foi tudo a negra, só a mudança, só a força Deixa a luz de desistir, vou cantar Vou cantar Os meus encantos vou mostrar Foi tudo a minha, só a força, a sua fonte Deixa a luz de desistir, vou cantar Antes da vitória, vem do seu Deixa a correnta assim, vai A cancha do que era a fazenda dos vagados A primeira foi feira, a nua fecha no céu Também com você Andou a te desalteira, o pé do que eu Na frente do carro, Celso Lemos como Dom Pedro I e Ângela Carvalho como Dona Maria Amélia Mais 15 casais, representando os convidados de honra do Imperador A Islênis da Silva com a fantasia Festa do Imperador E lá isso que é o pior, que eu povo, que euA Tá se É do meu levar e a confiança É doce, regordar os meus zapisos Ernestado no Noé, ainda é momento A empresa é pôr o meu Que lá isso também Hoje ainda tem mocidade independente de Pátria Miguel, ainda tem Imperatriz Leopoldinense, é a vila que está passando. E a gente viaja sobre a vila, que viagem! Música E aí o quarto carro, o bonde chamado Carnaval, o quarto carro da vila. O motorneiro que você está vendo é a transformista Laura de Vison. Os bondes simbolizam um sinal de progresso no começo do século. Nem cheio de personagens típicos do carnaval. Música E na frente do carro do bonde, uma ala enorme, com figuras inteiramente diferentes, fantasias totalmente diferenciadas. Aí, Laura de Vison. Música Bastante interessante esta ala. Com ciganas, arlequins, colombinas, bierros, malandrinhos. Enfim, mágicos. Presos também, tem gente ali com a camisa de preso, roupa de preso. Enfim, sultões. Todo tipo de fantasia usada no carnaval. É ala seco de molhados, relembrando o carnaval de rua. Aí está a ala, Fátima. É o carnaval do começo do século. O time Vila Isabel é um dos pontos mais animados. Você repara que não há uma fantasia uniforme para a ala. Cada um veio com uma fantasia diferente. Ficou bonito. Pelo menos original. Música Pelo menos original. Até agora a Vila já gastou 48 minutos no seu desfile. Aí passando o carro do bonde. Um bonde chamado carnaval. Logo atrás do carro do bonde, do bonde, dos piarros. A cara, né, dos carnavais de antigamente. Música Você vê o termômetro que você está levando para cima ou para baixo. Você telefona, o termômetro esquenta ou esfria. Está aí o termômetro da Globo. Bem acima do bom. Carnaval da Vila Isabel. Segundo a sua opinião, segundo o seu voto. Continue ligando. 0800 7830. Dê sua nota. Se a nota é 5, 05. Se a nota é 6, 06. 7, 07. 8, 08. 9, 0, 9, 10, 10. Não está faltando animação nesse bonde que relembra as batalhas de confete e serpentina. Não dá vontade de sair da cabine e ir para o bonde. Essa que é a verdade. Não dá vontade de sair da cabine. Você viu aí a Cissa, está vendo ainda. Cissa Guimarães, atriz. E aí? Que bonde gostoso esse da vila, hein? Que alegria, que festa! Aí a reação da galera. Que alegria, que festa! Que intercants da mudar a londe que vem se diz. Ei! Noites e diversas. Senestas de gordão das plantas. E a cerveza dos amantes se goem. Amantes camados do slado do Silvião. Me самых Build-a seu ensino. É um bonde enlouquecido, né? Esse brilhante vai se transformar numa máscara Tira a máscara Os carnavais de antigamente estão aí, né? Estas aves, pia rosa, shakes, arlequins O barão de Drummond vem aí também Ele que praticamente fundou o bairro, né? Com o modelo francês É a segunda parte do enredo Que conta a história do bairro A Vila do Barão Aí estão os tiroleses Que na série de fantasias Que lembram os primeiros carnavais Da Vila Isabel É a segunda parte do enredo com a história do bairro, né? É a segunda parte do enredo com a história do bairro, né? Fazendo o problema de confiança É o que me enredo com a história do bairro, né? É o que me enredo com a história do bairro, né? É o que me enredo com a história do bairro, né? Aí tem o outro frio, aí tem o meu braço, né? Essa ala aí são os marajás Antes de virar o que virou, né? No Brasil, dos anos recentes Marajá era apenas uma fantasia de indiano Pra brincar o carnaval, né? Indiano mesmo Quem quer que você tenha muitas fantasia E nós temos um livro O que me enredo com a história do bairro, né? A porta no ar Trazera a nossa roda A de cantar do céu E o século dos bairros Em um grande anda, o tirão A gente vê chamar-lhe e vira Que não foi o melhor do que Quem corra e não tira Essa série popular Todo mundo vai te ler Além de quem quiser lá Quem corre e não te ler Quem sai do lar Todo mundo vai te ler E de quem quiser falar o cantor O cantor Os dois encargos O gostado Onde o trazeiro é o amor da sua voz Deixa a luz e desce o céu O cantor O cantor Onde o trazeiro é o amor da sua voz Deixa a luz e desce o céu O desfile dos corços Começa a surgir agora O desfile era uma diversão dos granfinos Que saiam pelas ruas de carros abertos durante o carnaval A gente vê aí Bira e Tuca Segundo casal de Médicos de Sala e Porta Bandeira da Vila Isabel O desfile de curso era no Boulevard onde hoje é a Avenida 28 de Setembro na Vila Isabel. Essa alegoria foi inspirada nas caricaturas de J. Carro O famoso caricaturista da época A fantasia, a grande colombina, é de Maria Tereza de Aquinos A magia do amor, o meio de casas Em noites e festas Certa de ônibus estandas Virei a predileta dos tamanhos de poetas Trabalho das calçadas do gás O desfile da cozinha A roda ao anel Trabalho das cordas O cigarro corso é o predileto, preferido Do carnavalesco Oswaldo Jardim Esse é o tempo gasto até aqui pela Vila Isabel 56 minutos Está aí a bailarina Maria Lúcia Frioli A bandeira nacional está aí no carro do corso E atrás também, nas alas Que alegria gostosa A gente vê no sorriso Dessa componente da ala da Vila Isabel Confiança Alegria Aí a bandeira, a bandeira nacional Essa fantasia aí lembra que o hino nacional Foi composto por um ex-aluno da escola João Alfredo na Vila Isabel O maestro Francisco Braga E a escola foi a primeira a oferecer ensino profissionalizante Para menores carentes Estas alas começam a mostrar a vila dos anos 30 em diante Com a porta do raio dos anos 30 em diante Eleات O maestro Francisco Braga E a lvinha do Sala Ela Fernandila As alas que estão logo à frente desse carro Vem contando as diversões do antigo bairro da Vila Isabel O jockey era no prado, né? Que os apostadores iam jogar nos cavalinhos O clube ficava onde hoje é o Maracanã Vem também os nordestinos, estão aí os primeiros operários da fábrica de tecidos A Confiança, Confiança, fábrica de tecidos que está na letra do samba Eles foram morar no lugar do bairro que até hoje é chamado de Vila Operária E a fábrica de tecidos está aí, nesse carro É o sexto carro alegórico da Vila Isabel Uma pequena sessão da fábrica onde trabalhava a moça que era a paixão do compositor Vinte composições representam os operários da fábrica Amor tem dessas coisas A Vila já gastou 59 minutos A Vila está passando, a Vila de Noel A Vila de Isabel de Bragança e Drummond Rosa da Silva Aquela que você pode chamar só de Vila Em 94 tem jogo na Globo Deixa rolar Carnaval Globeleza Oferecimento Brama Shop Mais um, mais um Brasil Olha aí a ala do chope na calçada É a fantasia da ala Mãe Joana Na parte do enredo que mostra agora a Vila de Noel Rosa E essa coisa de tomar chope na calçada na Vila não é de hoje não, hein Isso já começou lá nos anos 20, nos anos 30 Se você passar agora lá na Vila Isabel, na calçada Você vai ver gente tomando chope Curtindo o Carnaval Globeleza, mas tomando chope A Larida de Noel representa a poesia e o romance dos anos 30 lá na Vila Outra relíquia da Vila dos Tempos de Noel A Leiteria Vita, no sétimo carro da Unidos de Vila Isabel Ela lá na Leiteria e em outros bairros Que os boêmios se reuniam pra conversar, beber, jogar a conversa fora E fazendo parte da história da música popular brasileira Era o tempo do santa na caixinha de fósforo Que imortalizou o Ciro Monteiro Rogério é um dos destaques Fabrício, outro destaque Representando o glamour dos anos 30 Aí está Rogério Aí está Rogério Você deve saber o que é 171, não? Pois é, é o sujeito mentiroso, enganador O Boa Lábia Com essa fantasia aí, o 171 Em cores azuis Começa a quarta e última parte do enredo da Vila Isabel A Vila do Perna Perna, sabe quem era? Era o Antônio Carlos da Silva O mais recente dos grandes personagens de Vila Isabel Entre as coisas que aprontava O Perna, por exemplo, todo ano fazia a eleição do 171 do bairro Imagina E aí a ala Natal do Perna Que além de promover a eleição do 171 Ele também promovia o Natal para aqueles que não tinham dinheiro Então quem tinha mais dava comida para aqueles que não podiam comprar Era uma mesa de 50 metros na avenida principal do bairro, a 28 de setembro Está aí então a ala, aquele algo mais, representando o espírito do Natal E aí na letra do samba Esse carro alegórico, essas alas que falam do Perna Exatamente quando diz que Quem tira Está aqui na letra do samba Quem põe não tira Nesta ceia popular Sou do morro A nobreza De quem quiser amar E essa figura central Com o chapéuzinho do Papai Noel É uma representação do Perna 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 Corinto Corinto, um dos destaques É um franguinho frito Ou peru assado Depende da sua imaginação Vamos lá, conferida no termômetro Fátima Bernardes Na opinião de quem está ligando para cá A Vila Isabel está com o desfile um pouquinho acima do bom Mas você ainda pode dar a sua opinião também Ligue para cá Ainda está valendo Anota para a Vila Isabel 0800-7830 05 para a nota 5 06 07 08 09 E 10 Na nota 10 Se você que está em qualquer lugar do Brasil Assistindo ao desfile Pode ligar Finalmente surge a ala das baianas de Vila Isabel A ala representa a musicalidade da vila Na saia das baianas As calçadas musicais Em Vila Isabel Estão algumas das principais músicas As canções Da MPB E aí estão elas O aviãozinho foi embora Mas elas apareceram As baianas O prazer é só o amor da sua voz Deixa, deixa o meu contexto Onde está? A grandeza mudada 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 Era a vacina dos macacos A primeira O liberador Desta nação A grandeza mudada A grandeza mudada E aí o último carro O carro da favela Todo feito em espuma Porque a fazenda dos macacos Não existe mais O que sobrou hoje É o morro dos macacos O carro traz as figuras Mais antigas da escola O cozinheiro oficial A dona Filomena Responsável pela sopa Da bateria Tia Sirene Viúva do compositor Rodolfo de Souza E Paulo Brazão O primeiro compositor A grandeza mudada Cheia do amor O cozinheiro A grandeza mudada E aí o fim de velha É essa virou Onde espera Virei a pergulhar A dois amantes de portas E amados Nas calçadas Muitas O que sobrou A corda é mael A filha da escola A pergulhar A pergulhar E o que sobrou A pergulhar A pergulhar A pergulhar Você está vendo Bruna Rainha da bateria Da Vila Isabel Aliás a bateria Eu disse Tem rainha E essa menina Bruna Tem princesa Claudinha E tem até musa Roberta Atriz Sônia Pompeu No carro da favela Maria Pompeu Aliás Roberto Dinamite Artilheiro Os maiores jogadores Do futebol brasileiro De todos os tempos Hoje vereador Boa no Rio de Janeiro Martinho da Vila A cara da Vila Isabel É ou não é? É doce recordar Dos três caminhos Meu dedo Sua Raíza é golpe E raíza é golpe E raíza é golpe Se promou o Rosa da Silva Mas pode me chamar de Vila Nesse momento Está encerrada A votação Por telefone Para Vila Isabel Você ligou Você votou E daqui a pouco Você vai conferir O ponto que você Conseguiu dar Para Vila Isabel Quando temos Uma hora e dez minutos De desfile Sexta escola Na Marquês de Sapucaí Vila Isabel Olha o painel Com a beleza Pintando Vila Isabel Nota 8.4 8.4 Você votou Você deu a nota E a Vila ficou Com 8.4 Uma visão geral Agora da Marquês de Sapucaí A Vila chegando Na Praça da Apoteose O público reagiu bem Mas não foi a loucura Que muita gente Da Vila Isabel Estava imaginando Vamos conferir O painel Globeleza Geral Mangueira Na frente 9.4 Viradouro 8.6 Vila Isabel 8.4 Império 8.1 Ponte 8 Unidos Da Tijuca 7.8 Daqui a pouco Você vai ter Mais Vila Isabel No finalzinho Do seu desfile E mocidade Independente De Padre Miguel Tem jogo na Globo 94 Deixa rolar Na tela da TV Não tem um desfile A gente vai se ver Na Globo Oferecimento Bram Machop Mais um Mais um Brasil Vai Brasil Dá um show Mete a bola No vídeo Mata minha Fede de gol Canta comigo Parra Lula! Lula! Lula!